Agora pode escutar junto a Bíblia E hoje eu quero falar a respeito de um tema Veja lá Anunciar Anunciar sobre Deus Deus chama Deus me chama Deus diz Você vai anunciar a palavra de Deus Que é Que é A Bíblia E nós precisamos Conhecer Conhecer a palavra de Deus De repente você tem vontade de Anunciar e está anunciando Algo, mas você está anunciando o que? Você acha As suas ideias, algumas coisas Não Nós precisamos anunciar a verdade Que é a palavra De Deus Nós precisamos conhecer A palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Eu já vi muitas pessoas surdas Que dizem assim Eu quero ser missionário Sim, quero ser missionário Quero ser pastor Quero fazer as coisas Mas é Pessoa surda Ou ouvinte, tanto faz Pensa assim Ah, missionário Pastor é famoso Viaja Faz um monte de coisa É isso? Não É anunciar Mas antes de anunciar É necessário saber Conhecer a palavra Depois sim Que ela já está em sua vida Você anuncia Você ensina Você compartilha Ela com outras pessoas Você mostra que Jesus É no caminho E a pessoa diz Sério? As pessoas não conhecem Isso Não sabem Você Mas você vai anunciar O que? Você não vai anunciar Do seu próprio Inteleto Você não vai anunciar As suas ideias Você vai anunciar A palavra de Deus O que a palavra de Deus diz É o que você pode anunciar É aquilo que a palavra de Deus Nos ensina É que pode ser anunciado Porque é ela Quem traz transformação A palavra de Deus Toca a vida das pessoas E transforma As pessoas Você me entende? Eu e você Fomos chamados Deus nos chamou Sim Deus nos chamou A cada um de nós Chamou você Vem aqui Anuncie Vem aqui Anuncie Vem Anuncie Deus te chamou Para anunciar Mas de repente Você está paradão aí Sabe? Eu penso que você parece Tipo assim Deus escolhe você Para anunciar E você fala Hã? Eu? Hã? Eu não Eu não sei não Eu não Eu não sei de nada Eu não Mas Deus escolheu você Sim Deus quer que você Evolua Cresça Aprenda Conheça A palavra dele Para que você vá Sabe? Hoje A respeito do filme De sanção O filme É um filme Que está Dentro da palavra A história É uma história Da palavra de Deus Sim A história está lá Mas o filme Foi então Criado Por pessoas Foram colocadas Outras coisas Lá Para criar O filme A Bíblia não fala Tudo daquela forma Não, não, não Não é 100% Que está na palavra De Deus Que está naquele filme Mas nós Temos que anunciar 100% Do que a palavra Nos ensina Por quê? Porque é importante Você e eu Sabermos E entendermos Que Deus nos chamou Para anunciar E você diz Senhor Que é isso Senhor Eu entendi E o que é Que eu vou anunciar O Senhor me escolheu O Senhor me chamou O Senhor Escolheu a mim Então Anunciarei Irei Mas você também pode Achar assim Ah Deus me escolheu Deus E você Pega Você sabe Que Ele te escolheu Mas você guarda Sabe Aquele Chamado Você deixa aquilo Você não aceita Você não vai fazer Agora eu te pergunto Você já aceitou O chamado de Deus Ou não? Deus tem te chamado Para anunciar Agora veja só Você conhece Romanos Romanos Ah De novo A Bruna sabe Eita Palmas Para você Em Romanos Esse é o nome Esse é o nome Do livro E o sinal Dele é esse Romanos Por que? Porque Nos faz lembrar Soldados Romanos Com as suas Vestimentas Vermelhas Ali Tudo mais Entende? Isso é o que nos faz lembrar E esse é o sinal Do livro Romanos Em Romanos Sabe esse sinal? Conhece esse sinal Dessa pessoa? Ó Paulo Ele é um homem Um homem que antes Odiava cristãos Ele não gostava Dos cristãos Ele dizia Você é cristão E ele encontra você Ele perseguia os cristãos Prendia Aconteciam muitas coisas Através da vida dele Mas um dia Ele está indo Para uma cidade Damasco E lá Ele vai Seu caminho Indo A caminho De Damasco E ele Tem ali Um encontro Uma luz Algo forte A glória Vai Encontrar A vida dele E eu fico pensando Puxa Eu teria medo Eu acho Se eu estivesse andando Na rua ali Bem tranquilo É a noite Ali Eu estou passeando E de repente Eu começo a ver algo Reluzente Algo brilhoso Algo falando comigo Você já pensou? Você teria medo? Sim Eu acho Que De verdade Confesso a você Que eu acho Que eu teria medo Sim Eu nasci no Pará Gente Sou muito medroso Você nasceu aqui No Pará Não é beleza Você é forte Ótimo Mas eu sou um paraense Paraense é medroso Me desculpa É difícil Mas olha Então o Paulo está ali Ele cai E o que acontece com ele? Ele não consegue enxergar Ele fica ali Tatiana E não consegue enxergar Por três dias E o homem O ajuda O homem Ora com ele E eu não sei Eu acho que Alguma coisa acontece ali E como se caíssem As escamas Que estão impedindo ele De enxergar E ele começa então A enxergar E diz Ué Quem é você? Olha Eu aqui estou te ajudando Eu estou cuidando De você Você é cristão? Ou assim? Jesus me disse Para cuidar de você E E Paulo fala Puxa como assim? Ele falou comigo E eu preciso anunciar Entendeu? Começa ali Paulo então A ter essa coragem De ir fazer missões Anunciar E falar Mas veja só Em Romanos No capítulo Olha ali Aquele Coliseu Aquela Construção Grande Bela Toda Diferente Diz ali Romanos capítulo 1 Versículo 1 Paulo Paulo Olha o que diz Nessas palavras Paulo Servo de Cristo Jesus Chamado Olha Veja ali Chamado Chamado Para ser apóstolo Separado Ou então Eu posso usar Esse sinal De escolhido Para essa Calabra Para o evangelho De Deus Ou então Eu posso usar Esse sinal Para anunciar A história De Deus Hoje a gente Vê esse sinal Também Para o evangelho A gente Entende que é como Se você pegasse a Bíblia E compartilhasse Ela Não devasse Evangelho Mas a gente Também tem Esse sinal Pode usar Esse sinal Acho bonito Eu gosto Desse sinal Sabe Mas Veja ali Então Paulo Servo de Cristo Jesus Chamado Para ser apóstolo Separado Para o evangelho De Deus Puxa Eu fico pensando Assim Como que pode Foi só Paulo Que Deus escolheu Deus escolheu Só Paulo Único Único Não Muitas pessoas Foram chamadas Eu Você 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 Todos vocês Foram escolhidos Por Deus Deus chamou A cada um de vocês Para anunciar Mas É verdade Que todas as pessoas Anunciam Todas as pessoas Anunciam É Não Não Alguns Um ou outro Um ou outro Algumas pessoas Gostam De reclamar Algumas pessoas Gostam De comer Algumas pessoas Gostam De algo De graça Se beneficiar Algumas pessoas Gostam De roupa Algumas pessoas Gostam De se Cuidar De cuidar Da sua Maquiagem Da sua Uma idade Algumas pessoas Gostam De falar Várias coisas Gostam De filme Gostam De um monte De coisa E algumas Pessoas Encontram Um amigo E fala Sabe Ali naquela Lódia Está uma promoção Ei Vou lá Sério Eu vou Eu vou Eu vou Com certeza Mas Ó Algumas Poucas Pessoas Falam Assim Jesus Ama Você E isso Toma Do profundo E a pessoa Diz Ok Eu vou Morar Algumas E você Algumas Anuncia Uma loja Com promoção Você fala Né Você Anuncia Você Avisa Mas Se de Jesus Você As vezes Fala Assim Ai Você Já O meu facebook Já me aceitou Lá Ou Você Fala Assim Você Sabe Que Que Já Abri Meu coração Para Que o Senhor Entre E Mude A Minha Vida Você Já Fez Isso Também Sabe Algumas Pessoas Algumas Poucas Gente Deus Escolheu Você Deus Chamou A gente Para Anunciar Mas Às vezes A gente Está Parado Ali Queto Sem Falar Nada Mas É Muito Sério Isso É O que Nós Precisamos Veja Lá Paulo Diz O que Falando O que Eu Servo Servo Paulo Servo Sabe Essa Palavra Servo Ela Também Significa Escravo Sim A Bíblia Coloca Dessa Forma A Mesma Palavra Para Escravo Eu Fico Pensando Paulo Servo Ou Paulo Escravo De Deus E E Mas Às Vezes Nós Também Somos Servos Escravos De Deus Mas Às Vezes Nós Somos Escravos Do Pecado Às Vezes Você Escravo Da Sua Própria Vontade Dos Seus Próprias Deleites O Dinheiro Uma Série De Coisas Que Te Dominam E Você Escravo Disso Você Escravo De Deus Ou Você Escravo Das Outras Coisas Que O Mundo Te Proporciona Eu Quero Saber De Verdade Pense Sim De repente Você Diz Sim Eu Sou Servo De Deus Sim Mas Você Vai Contra Um monte De Pessoa Odeia Outras Pessoas Não Ajuda Nunca Não Ensina Nada Não Demonstra Amor Muito Pouco Você Demonstra Só Pensa Em Você Só Pensa Em Você O Tempo Todo Isso É Servo De Deus Não Combina Uma Coisa Com a Outra O Servo De Deus Ele Ama Sim Deus É Amor Deus É Amor Então Se eu Sou Servo De Deus Eu Preciso Amar Eu Preciso Compartilhar Você Ama Deus Mas Diz De Outras Pessoas Ai Que Pobre Ai Não Surdo Ai Não Ouvinte Ai Não Sai daqui Feio Não Ai Velho Não Sabe Desprezo Julgamento Sim Julgamento Isso É Amor Isso Não É Amor Quem Julga Quem Julga Não Ama Você Julga Que Ele É Mais Feio Que Ele É Mais Pobre Que Ele Isso Que Ele Aquilo Você Julga Isso É Sério Gente Isso É Sério Isso É Sério Você É Sério De Deus Ou Você É Sério Das Coisas Você É Sério De Deus Que Às Vezes A Gente Viva Assim Sabe Eu Sou Sério Do Senhor Mas Eu Gosto Nem Daquele Nem Daquele Daquele E Eu Julgo E Eu Escolho Mas Na Realidade Humil Quando A gente Se coloca Humil Diante De Deus Aquela Pessoa Necessitada Pobre Eu Vou Ajudá-lo Eu Vou Orar Por Ele Eu Vou Servir Ele Ah Um Surdo Sim Vou Lá Ensinar A A Prender Não Sei Vou Servi-lo Sim Ah Uma Pessoa Isso Significa Ser Servo De Deus E Isso Significa Ser Escravo Ser Servo Paulo Diz Servo Escravo De Deus Somos Chamados Para Ser Servos Deus Nos Chamou Eu Você Para Servir Deus Você Já É Sérgio Você Já Ou Você Diz Assim Ah Falta Você Me Ajudar Você Precisa Me Ajudar Me Servir Você 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 Mas Você Não Pensa Que Você Precisa Servir Também Sabe Você Não Entende Claramente Que Você Foi Chamada A Servir Você Deus O Chamou A Servir Entende Consegue Pode Passar Então Essa Palavra Sabe Esse Sinal Apóstolo 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 Sabe É Diferente É Parecido Com Pastor Mas Tem A Configuração Em Apóstolo Então Veja Só Há Muito Tempo Atrás O Apóstolo Essa Palavra Significava O Que Cuidava O Que Estava No Navio Ali O Comandante Do Navio A Pessoa Que Estava Ali Cuidando Das Coisas Dos Tesouros Que O Navio Carregava E Este Homem Então Era Responsável Por Esse Navio E Aí Quando Esse Navio Ele Não Podia Dar Carona Ele Não Podia Ter Passageiro Ele Não Podia E Esse Navio Se Chamava Apóstolo Porque Ele Era um Navio Com Um Objetivo Específico Ele Tinha Um Objetivo Específico Ele Não Era Um Navio De Passageiros Um Navio Que Podia Desviar Algo Desviar O Caminho Ou Destino Não E Quando Ele Chegava Este Irresponsável Ali Pelo Navio Recebia O Rei Recebia O Seu Tesouro E O Rei Então Agradecia Por Aquilo Que Ele Tinha Tido Cuidado Então Essa Palavra Apóstolo Ela Foi Com Passar Do Tempo Foi Sendo Usada Para Você É Um Apóstolo Mas O Que Você Tem Que Fazer Você Tem Os Tesouros Para Guardar Você Tem Que Guardar Os Tesouros Você Fica Responsável Pelos Tesouros E E Você Vai Como Se Fosse A Cavalo Ali Por Exemplo Para Um Lugar E Você Vai Lá Veja Sabe Tem Um Castelo Por Exemplo E Você Vai Rupo Aquele Castelo Você Vai Quando Chega Lá As Tocam E Dizem Um Apóstolo Está Chegando Podem Abrir Os Portões E O Apóstolo Vai E Entra Sem Ser Impedido Sim Ele Entra E Ele Então Procura O Rei E Entrega O Tesouro Aquele Lá Rei Eles Se Cumprimentam Ali E Então Entrega O Tesouro Que Ele Havia Transportado Que Ele Havia Sido Responsável Por Transportar E Então O Rei Recebia Ele Era O Responsável Por Esse Tesouro Então Aí A gente Usa Hoje Essa Palavra Apóstolo Esse Sinal O Que Que É Essa Pessoa Apóstolo Ela Tem Tesouro Dentro De Si Sabe Que Tesouro É Jesus Sim Combina Não Acha Combina Não É Esse Tesouro Nos Dá O Início Para O Que Para Esse Sinal De Jesus Que É O Tesouro Mais Importante O Tesouro Eterno Agora Você Tem Tesouro Dentro De Você Já Tem Pensado Já Tem Esse Tesouro Dentro Da Sua Mente Deus 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 Toma Toma Conta Da Sua Vida E Você Está Com Objetivo Um Algo Certo Que É O Que De Um Dia Deus Vai Receber A Sua Vida E Vai Ver Puxa Que Lindo É Verdade Você Sempre Me Agradeceu Você Me Amou Você Mostrou O Meu Amor Para As Pessoas Você Respeitou Você Não Desprezou Parabéns Ótimo Você É Meu Apóstolo E O Senhor Receberá Sua Vida E Lhe Dará O Que A Vida Eterna Sim Muito Legal Não É Pode Passar Então O Apóstolo Também Está Vendo Ali Ele Vai E Ele Entrega Esse Tesouro Pode Passar Nós Somos Chamados Para Ser Servos Chamados Para Ser Responsáveis Também Representantes Aquele Que Tem Dentro Aquele Que Mostra Aquele Que Transmite A Palavra De Deus Sim Aquele Só Que Uma Pessoa Responsável Por Isso Não Pode Desprezar Você Entende A Sua Vida Tem Que Anunciar Tem Que Mostrar Que Você Serve Tem Que Mostrar Que Você É Responsável Por Isso Veja Só Por Exemplo Na Sua Escola Você Estuda Na Escola E Você Vai Veja Ali Você Senta Você Pega O Caderno E O Professor Está Ensinando E Você Está Ali Bate Papo Bate Papo Bate Papo Bate Papo Coleta E E A pessoa Sabe Que Você É Crente Tá E Você Não Está Nem Para A professora E A professora Pensa Que Você É O Que Um Bom Cristão Ou Um Ruim Representante Bom De Cristo Ou Ruim Eu Ache Que Ela Pensa Que Você É Ruim Porque Te Testemunho É Péssimo É Horrível É Feio Você Fica Ali Não Está Nem Aí Para O Que Está Acontecendo Não Tem Respeito A Professora Não O O O O O O O O O Também Entende Sabe Isso É Tão Difícil Agora Eu Quero Perguntar Para Você Para Você Na Sua Família Sabe Que Você É Crente Mas Na Sua Casa A Joana Jéssica A Jamile Elas Te Copiam Porque Você É Crente Vocês Oram Você Ora Todo Dia Você Também A Sua Família Sabe Que Você É Crente Sabe Você Tubal A Sua Família Sabe Que Você É Crente Sabe Eu Me Lembro Tubal Ele Testemunho Dele É De Alguém Que Bebia Se Embriagava Tinha Problema De Alcoolismo E Um Dia A Palavra De Deus A Palavra De Deus Tocou A Vida Dele E Ele Começou A Se Encher Dela E Ele Começou A Transformar A Sua Vida E Ele Se Tornou Um Representante De Cristo Sim Ele Se Tornou E Você Você Tem Mostrado Jesus É Pesado Isso Sério Deus Chamou Nos Chamou A Ser Representante De Cristo Pode Passar Lí Sabe Essa Palavra Conhece Fariseu Jane Você Jane Qual Que É O Sinal Para Essa Palavra Fariseu Você Copiou Fez Igual Dela Tá Você Fez Igual Dela Então Fariseu É Esse Sinal Essa Palavra O Que Ele Significa Essa Palavra Esse Sinal Significa O Que Ah Eu Não Sei Significa Homem Não É Isso Ali Embaixo Tá Escrito O Que Ali Embaixo Separado Para Deus Separado Separado Resumido Separado Deus Escolheu Posso Resumir Assim Será Então Veja Lá O Antigamente Ele Era O Cara Que O Benecia A Sim Jejuava Fazia O Jejum Dos Dias Certos Entregava Seus Dismos Corretamente Era Muito Lia As Escrituras Ele Chamava Então As Pessoas O Povo Ludeu Para Estar Ali Aprendendo Da Lei Por Exemplo Ele Ficava Ali Por Favor Venha Conheça Uma Lei Venha E As Pessoas Ficavam Puxa Vida Ele O Fariseu Chamou Vamos Lá E Ele Ensinava 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 Falava Falava E Ensinava Mas Como Passaram O Tempo O Que Aconteceu Os Anos Foram Se Passando Passaram Se Muitos Anos Muitos E Muitos Anos Trezentos Muitos Anos Depois Nasceu Jesus E o Fariseu Cheio De Orgulho Cheio De Eu Sei Eu Conheço Eu É que Sei A palavra Está Gravada Eu Sei Perfeitamente Conheço Tudo E Vocês Estão Abaixo De Mim Eu Sou Bom Veja Só O que Teceu Ali O Fariseu Ele Começou Ele Amava A palavra Ele Ensinava Ele Chamava Ele Ajudava Ele Ensinava As Pessoas Iam Mas O que aconteceu Com o passar do tempo Sua vida Foi se enchendo De orgulho Sim Sabe Eu penso Que É igual Gente Nós Cristãos Antigamente Também Éramos Assim Amávamos A palavra De Deus Estudávamos Estudávamos Muito Amávamos A palavra De Deus Aprendíamos Gravávamos E Refletíamos Isso Ensinávamos Sim Aprendíamos E ensinávamos Vinha o pecado Nós nos arrependíamos Mas Às vezes Hoje Eu tenho Uma impressão Que o crente Se tornou Meio orgulhoso Sabe Meio Mentido Não gosto De católico Eu não gosto De outra igreja Não gosto De um desse Não gosto Daquele Daquele Outro Desse Daquele Porque Eu sou Bom Eu sou Um discípulo Mesmo Agora Eu acho Isso Estranho Eu acho Que isso Não é Certo Não é Certo Não Gente É errado Muito Errado Nós Precisamos Aprender A refletir A mostrar O que Que Deus Nos escolheu Deus escolheu A nossa vida Sabe O fariseu Precisava Eu sou certo Tenho servido A Deus E você Para a gente De uma forma Acrivamente orgulhosa Ou de repente Você fala assim Viu Você me conhece Me conhece Sabe Quem sou Eu Como se as pessoas Tivessem que te adorar Me desculpa Gente Não pode Nós sempre Precisamos agir Com humildade Paulo Fala o que Servo De Deus Chamado Apófano Chamado Escolhido Para anunciar O evangelho De Deus Sabe Ele Começa Falando isso Paulo Servo De Deus Agora de repente Você começa lá Eu sou o Fura Sabe Desculpa Mas como assim Entende Nós precisamos Entender Entender Perfeitamente Ok Pode passar Somos Chamados Escolhidos Para sermos Obedientes Então primeiro O que a gente Quer chamar Primeiro Chamados Para servir Segundo Segundo Para ser responsáveis Terceiro Para Obedecer Obedecer Ok Deus nos chamou Para sermos Servos Nos chamou Chamou A você A nós Chamou A nós Para obedecer Sermos Obedientes Sim Aham E você tem Obedecido A Deus? Sim Tem Obedecido A Deus? Difícil Obedecer A Deus? É Essa pessoa Falou É difícil Obedecer A Deus Sim Tá Entendi Olha só Primeiro Deus nos chama Deus nos chama Para anunciar Se eu não Anuncio Se eu fico Em silêncio Não falo nada De Deus Eu não estou Obedecendo A Deus Fico lá Paradão A toa A toa A toa Isso não é Obedecer A Deus Entende? Não é verdade? Também Nós somos Servos De Deus Primeiro Servos Segundo Dizem o não Dizem o não Não é isso? Responsáveis Responsáveis Responsável Terceiro Não olha Não olha Obedecer Tá? Obedecer Entende? Qualquer lugar Que você estiver Todo lugar Que você estiver As pessoas Precisam perceber Que em você Há Jesus As pessoas Os seus sinais Precisam Refletir As vezes As pessoas Precisam dizer Não sei se tem Um jeito diferente Os seus sinais São diferentes Sabe por quê? Porque Deus Usa as suas mãos Deus Usa as suas A sua vida Pode ser Na escola Lembra Joana Antigamente Quando ela chegou Aqui Ela e as suas irmãs Elas Sempre ficavam Com uma curiosidade E querendo saber E a gente E elas Foram crescendo Aqui E aprendendo Aí foram fazer Faculdade Foram evoluir Foram crescer Mas elas Têm seguido Têm seguido O caminho Que Deus Escolheu Para elas Não sei Deus sabe Mas é Deus tem usado As suas vidas Sim, sim Deus tem Usado As suas vidas Você As pessoas As pessoas Precisam Perceber Jesus Também Na sua vida Nos seus sinais Você já tem Jesus dentro De você Então as pessoas Precisam perceber Que você é Cervo Responsável E obediente Copie de mim Isso agora Copie de mim Cervo Cervo Responsável E obediente Deus Buche Amor Entendeu Consegue Entender Isso Consegue Entender Nesse momento Eu quero orar Eu quero orar Pedindo que Deus Abençoe As nossas vidas Sim Porque nós Precisamos Ser servos É Nós Precisamos Ser responsáveis E nós Precisamos Obedecer Porque Deus Nos escolheu Nos chamou Nos chamou A mim E a você Para anunciar O Evangelho Se eu sou um servo Preguiçoso Não sou responsável Eu não obedeço O que adianta Mas se eu tenho a consciência De que Deus Me escolheu Me chamou E eu falo Eu vou Eu vou anunciar Você Pode anunciar Pessoalmente Ou usando Outros meios Eu não sei No Facebook Você tem Facebook Tem outras redes sociais É Se você tem Você pode usar Essas coisas Para anunciar Algumas pessoas Não tem Mas muitas pessoas Usam Tem essas coisas E elas podem Anunciar a palavra De Deus Com muitas coisas Diferentes Para abençoar Pessoas Ok? Você Entendeu Que Deus Chamou Você Deus Nos chamou A ser Servos Responsáveis E obedientes Servos Responsáveis E obedientes Ok? Você quer isso? Você deseja isso? Você quer? Ou você pensa Ah, eu não sei Não Eu acho Que isso é Meio pesado Demais Anunciar Eu não sei Eu acho Meu amigo Vai me dizer Que eu estou De bobagem Minha família Vai dizer Que eu estou Quadradão Bobo É Sua família Ou a Deus Que você quer agradar Quem você quer agradar Aos seus amigos Quer agradar Ou a Deus Você quer agradar Puxa Mim É Deus Nos chamou Deus Nos chamou Para ser Servos Responsáveis E obedientes Amém Podemos orar? Senhor Jesus Eu te agradeço Porque em Romanos No capítulo Versículo Paulo Começa essa carta Escrevendo O que? Eu Paulo Servo De Deus Chamado Apóstolo Responsável Por anunciar O Evangelho E hoje Nós aqui Queremos te pedir Também Que nós Verdadeiramente Sejamos Servos Seus Porque as vezes Nós servimos Outras coisas Muitas vezes Nós até queremos Te obedecer Desejamos Ser responsáveis E pedimos Que o Senhor Nos guie As nossas filhas Pai Em nome De Jesus Nos abençoa Senhor Aos meus irmãos Que estão aqui Que cada um Possa estar junto Com o Senhor Realmente Abençoa Pai Em nome De Jesus Amém Amém Emι Amém 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 Obrigado.